Nasci no Estácio, fui educada na roda de bamba Fui diplomada na escola de samba Sou independente conforme se vê Nasci no Estácio, o samba é a corda e eu sou a caçamba E não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é O X do problema Você tem vontade que eu abandone o largo do Estácio Para ser a rainha de um grande palácio Dar um banquete uma vez por semana Nasci no Estácio, não posso mudar minha massa de sangue Você pode crer que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é O X do problema Quem foi que disse que eu era forte Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi o travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol A minha força bruta reside Em um clássico cabide já cansado de sofrer Minha armadura é de casa e miradura Que me dá musculatura mas que pesa e faz doer Eu poso para os fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã Um argentino disse me vendo em Copacabana Não há força sobre-humana que detenga esse tazã De lutas não entendo abacate Pois o meu grande alfaiate não faz roupas para brigar Sou incapaz de machucar uma formiga Não há homem que consiga nos meus músculos pegar Cheguei até a ser contratado Para subir em um tablado Para vencer um campeão Mas a empresa para evitar assassinato Rasgou logo o meu contrato Quando me viu sem roupão Eu poso para os fotógrafos e distribuo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã Um argentino disse me vendo em Copacabana Não há força sobre-humana que detenga esse tazã Pode ir se quiser Volte quando saudades tiver Que eu estarei aqui Sempre ali esperar Aqui, meu bem, neste lugar A esperar Não precisa nem bater Sou eu que dou as ordens Pra escola de samba sair Sou eu quem abre a roda Pra moçada se divertir Lá no morro quando é noite de luar O samba é no terreiro até o sol raiar Lá no morro quando é noite de luar O samba é no terreiro até o sol raiar Sou eu que dou as ordens Pra escola de samba sair Sou eu que dou as ordens Sou eu quem abre a roda Pra moçada se divertir Sou eu quem abre a roda pra moçada se divertir Sou eu quem abre a roda Pra moçada se divertir Com o samba é no terreiro até o sol raiar Sem eu o morro não canta, sem eu a escola não sai Sem eu o batuque está sempre naquele vai ou não vai Sou eu a vida do morro, a luz do sol que nasceu Sou eu a estrela do dia, sou eu e tudo sou eu Sou eu que dou a sua gente, pra escola que você vai sair Sou eu quem abre a porta